Policiais militares da 1ª e 2ª Companhias do 3º BPM participaram das instruções de atendimento pré-hospitalar de combate. Foram habilitados em um protocolo universal com o objetivo de instruir, exercitar e aprimorar as técnicas de forma segura, rápida e objetiva em situações de atendimento a vítimas com lesões ou ferimentos. A instrução foi ministrada pelo cabo Dirceu e pelo soldado Wellington, pertencentes ao pelotão de choque do 6º BPM. O curso aconteceu por intermédio da parceria realizada entre o Conselho Comunitário de Segurança Pública de São Jorge do Oeste e 3º Batalhão de Polícia Militar.